Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu tava de vocês. Meu filho, gente, muita saudade. Faz mais de dois meses que eu não apareço por aqui, gente, meu filho. Primeiramente, muita saudade de vocês. Tô muito feliz de estar aqui, de poder estar aqui de volta. E, segundo, peço desculpa pra vocês por esse sumiço, sem avisar nada, sem falar nada. Ai, gente, mas assim, não vou entrar muito em detalhes, tá? Esse vídeo é um vídeo de uma volta, vamos dizer. Não vai ter mais vídeo como antes, frequentemente, aqui, tipo, né? Mas ainda vai ter vídeos. Eu estou vendo, tipo, um vídeo por semana, ou de cada 15, 15 dias. Vamos ver, tá? Não vou prometer nada, assim. Mas só quero falar, assim, pra vocês, pra vocês ficarem tranquilos. Tá tudo bem, graças a Deus. É porque, tipo, eu estou focando em outra coisa no momento, sabe? Estou com outros projetos e que esses projetos estão demandando muito, muito, mas muito mesmo do meu tempo. Muito. Absolutamente muito mesmo. E, tipo, assim, tem dado muito certo. Glória a Deus, sabe? E eu estou muito feliz por estar dando certo. Eu não vou falar aqui quais são esses projetos. Quem quiser saber um pouco mais, assim, me chama lá no direct, no Instagram, que eu vou estar conversando com vocês lá, tá bom? Se eu demorar um pouquinho pra responder lá, gente, me perdoem, mas é porque, tipo, é muita correria mesmo. Mas quem quiser saber mais, me chama lá, que eu vou estar falando, não vou estar colocando assim abertamente, expondo abertamente, assim, sobre o que é, mas quem quiser, me chama lá, tá bom? Quem quiser ficar mais próximo de mim também, me chama lá, que eu vou estar passando algumas coisas pra vocês, pra vocês saberem, né? Um pouquinho mais. E é isso, gente, praticamente isso. Não tem muito o que dizer aqui, porque eu não vou passar muitas informações, também não tem o porquê, né? Mas peço mil desculpas pra vocês, tá bom? Vocês me mandaram bastante mensagem. Mas, gente, é isso. Eu consegui vir agora, depois de muito tempo tentando vir, aparecer aqui, conseguir aparecer. Mas é isso, gente. Esse vídeo vai ser um vídeo de compras do mês, tá bom? Pretendo postar mais vídeos pra vocês, tá bom? Me chamei lá no direct, que eu falo pra vocês. E... É isso. Mas tô com muita saudade, gente. Muito obrigada por tudo. Não me abandonem, sabe? E é isso, gente. Bora pro vídeo, sem mais enrolação, porque eu já tô aqui três minutos falando. E bora lá pro vídeo, assistir as compras do mês. E bora lá. O vídeo tá muito top, muito legal. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Obrigada por tudo. Não, nem pra minha voz, que eu tô um pouquinho rouca. Mas, é o tempinho que eu consegui aqui. Eu falei, vai. Vai, tem que ser assim. Entendeu? Mas é isso. Beijão, gente. Bora pro vídeo de compras. Muito bom. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 você fez ali. Letra A. Eu vou fazer você. Faz a letra A de novo. Abre. E para ser quinto mesmo. Muito bem, meu amor. Só faltou tirar. Sete. Para ser quinto mesmo. Oh, meu Deus do céu, filha. Sete. Só está faltando tirar esse aqui, ó. Aí fica a letra A, tá vendo? Isabela, cadê você? Ah, filha. Cadê você? Ah, vem aqui, mamãe. Vem aqui, mamãe. Ah. Ah. Vem lá. Calma. Ai. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, meu amor. Nossa, mas que menininho espeta. Tchau, tchau.